Olá, e aí, turma boa? Essa transmissão aqui vai para a turma boa, turma boa aí que teve um alento esse final de semana por conta da última pesquisa, pesquisa, ideia, exame, por isso que eu estou colocando esse jingle aí do Ciro, porque na realidade a gente defende o Projeto Nacional de Desenvolvimento e esse vídeo aqui é para a gente tratar exatamente dessa guinada que o Ciro deu na última pesquisa da exame. Uma sondagem realizada aí pela exame mostra exatamente esse crescimento nas pesquisas que teve aí o Ciro. A gente vai tratar aqui exatamente sobre o que motivou esses ganhos, o que está por trás, se isso aí dá realmente um ânimo para o Ciro voltar ao cenário com mais força. E a gente está percebendo aí que essa inflada aí do Bolsonaro nos últimos dias, principalmente com relação à pandemia, vem do fato de ele ter concedido o auxílio emergencial. E a gente vai olhar aqui primeiro os números, vamos lá. Muito bem, primeiramente eu quero aqui agradecer a você que está com a gente, a você que é da turma boa. Turma boa é o nome que a gente dá a esse grupo que aposta no Projeto Nacional de Desenvolvimento. O Projeto Nacional de Desenvolvimento é um conjunto de ideias previamente formuladas e que estão, inclusive, para a crítica dos brasileiros, estão aí para serem analisadas pelos brasileiros, que está, inclusive, nesse livro aqui, que é o Ciro Gomes, Projeto Nacional, o dever da esperança. Então, se você ainda não tem esse livro, adquira aí, adquirei o livro Ciro Gomes, Projeto Nacional, o dever da esperança. Então, a ideia aqui é exatamente a gente olhar o que levou o Ciro para cima, né? E, realmente, isso aí jogou, colocou o Ciro novamente como sendo o principal nome do campo progressista para o processo eleitoral de 2022, né? Então, isso aí é legal para quem é da turma boa aí, exatamente para perceber que o Ciro, na pegada que ele está adotando, exatamente fazendo o papel que deve fazer o campo progressista de oposição, mas uma oposição qualificada. O Ciro Gomes vem, exatamente, apontando os erros do governo na condução da política econômica e como a falta de foco tem feito com que o Brasil tenha perdido oportunidades importantes. E esse alinhamento cego junto aos Estados Unidos, ou seja, desconsiderando uma tradição brasileira que é da multilateralidade, ou seja, o Brasil sempre foi um país voltado exatamente para essa ideia de dialogar com as demais nações. Mas, com o Jair Bolsonaro, a gente está percebendo que é um alinhamento, nós estamos fazendo um alinhamento cego para com os Estados Unidos e o Brasil tem perdido diante disso. Inclusive, a gente vai ler aqui uma notícia que os Estados Unidos estão boicotando o Brasil, inclusive, já esse final de semana, por conta do dump, que é uma barreira anti-dump que o Brasil tinha. E aí a gente vai já já falar um pouco sobre isso também. Mas antes vamos lá para a pesquisa. Pesquisa, exame. Vamos lá. Essa pesquisa, ela coloca o Ciro como o principal nome do campo progressista, voltando ao cenário, sendo uma alternativa ao que seria o Bolsonaro-Lula. Os extremos aí não vão levar o Brasil a lugar nenhum. A gente está vendo aí que a condução feita pelo Bolsonaro atualmente não é a melhor. E a gente defende a proposta de Ciro exatamente porque ele apresenta uma alternativa à economia brasileira e logo uma alternativa de curto, médio e longo prazo com o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, a pesquisa, exame, revista Exame, divulgada no dia 9, que foi ontem, sexta-feira, sobre o cenário eleitoral de 2022, mostra mudanças importantes no panorama dos possíveis adversários do presidente Jair Bolsonaro. Ciro Gomes cresceu, cresceu com força nessa última pesquisa, em 31 de agosto, e passou de 6 para, na última pesquisa, que foi realizada em agosto, o Ciro tinha 6%, agora ele tem 9%. Isso aí já é um ganho importante, empatando com o ex-juiz Sérgio Moro, que caiu de 13% para 10%, ou seja, o Sérgio Moro, ele estava com 13%, cai para 10% nessa pesquisa agora. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi colocado na pesquisa, mas continua inelegível. É importante que a gente coloque isso, porque o Lula vem vendendo aí uma ideia que não é verdadeira, de que ele será candidato, e ele é inelegível. Ele não pode participar do processo eleitoral, o que coloca o Ciro Gomes como a principal nome do campo progressista, sendo a segunda opção. Então, possivelmente, em 2022, teremos uma disputa que vem logo de cara com Ciro Gomes, de um lado, e Bolsonaro do outro. E aí cresce a nossa expectativa enquanto defensor do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Por quê? Porque o Ciro vem com muita força agora, a gente sabe que ele teve um bom desempenho, com mais de 13 milhões de votos nas últimas eleições, e pela primeira vez o Ciro cresceu de maneira muito boa, consistente, seja na última campanha, e isso fez com que uma corrente de pessoas viesse em seu apoio. E vamos lá para os outros números. Jair Bolsonaro está com 30%, continua com 30% de intenções de voto, seguido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 18%, e pelo ex-juiz Sérgio Moro, com 10%. Na sequência, vem Ciro Gomes, com 9%, o apresentador Luciano Huck, vem com 5%. Esses números, eles são os dessa última pesquisa, divulgada nessa sexta-feira, dia 9. Em agosto, vamos só dar uma olhadinha nos números de agosto, para que você perceba, você vai perceber uma... Você vai perceber aí uma diferença importante. Em agosto, a exame disse que o Bolsonaro tinha 31%. Nessa, o Bolsonaro está com 30%. Ele caiu um ponto. Caiu um ponto. Isso é muito importante. Mesmo com a concessão do auxílio emergencial, o Bolsonaro caiu um ponto, de 31 para 30. O Lula subiu um ponto. Ele estava com 17, foi para 18. O Moro, que estava com 13, caiu três pontos. E esses três pontos vão exatamente para o Ciro Gomes. Então, o Ciro está tirando voto no momento do Moro. O Ciro vem fazendo uma abordagem muito interessante, combativo, como sempre. E é isso que a gente precisa, inclusive, esclarecer aqui para as pessoas. Porque o Ciro, às vezes, é confundido exatamente... Porque esse é o jeito do Ciro. O Ciro é uma pessoa de mostrar as questões de maneira clara e verdadeira. Às vezes, a verdade incomoda. E o Ciro é isso. O Ciro é um cara extremamente sincero diante das questões que apresenta. E isso aí incomoda muita gente, incomoda os poderosos, principalmente. Inclusive, o Ciro costuma dizer que ele tem apenas a língua para falar, para denunciar as questões que não estão corretas no país. E é a isso que a gente se agarra, exatamente nessa sinceridade, nesse compromisso com o país. Ao redor do Ciro, nós temos mais de 700 pessoas, 800, quase mil pessoas que há, ou mais, que auxiliam ele, fornecendo informações sobre o que está acontecendo no país. Então, é uma pessoa muito bem assessorada e que, a cada três meses, o Ciro acompanha o atual governo, fazendo uma... não é a cada três meses, ele acompanha diariamente. Porém, a cada três meses, ele divulga um observatório trabalhista, trazendo onde o governo está atuando ou não. e ele faz uma análise, apresentando qual a real situação do atual governo. Não com base só nos números que o governo apresenta, como sendo os números... os números oficiais. Porém, mas ele pega estudos comparados para fazer exatamente uma análise mais embasada e apresenta o observatório trabalhista, porque uma coisa que o Bolsonaro trouxe para o cenário oficial foi a fake news também. Isso aí é um problema, que ele distorce números oficiais para tentar passar uma imagem que não é verdadeira para o público. E isso aí interfere dentro do processo. Então, o que vem? O observatório trabalhista vem trazer números e comparar com aqueles que o governo está apresentando. E daí a gente tem um choque, e isso é importante, você ter um observatório. Mas isso, o Ciro sempre está embasado. Ele pega o dado oficial e compara para saber, ou seja, ver também como as licitações, tudo o que foi feito dentro do governo, quanto foi gasto, quanto o governo deveria ter gasto. Inclusive, o Ciro vem acompanhando casos, por exemplo, vamos pegar aqui, COVID-19. O governo federal não investiu o dinheiro que disse que investiu na COVID-19. Então, não foi executado nem 35% dos recursos que eram destinados para a COVID-19. Se não fossem os governadores e os prefeitos, não sei como estaria o país diante dessa situação no enfrentamento à COVID-19. Então, a gente vê aí que muitos números o governo distorce e a gente tem o Observatório Trabalhista. E só lembrando, eu queria deixar aqui também uma outra informação muito importante, de que o Ciro defende um projeto nacional de desenvolvimento com base na economia real. É a economia de quem trabalha e produz. A economia que é feita pelo Paulo Guedes, que é quem, na realidade, governa o Brasil, o Bolsonaro só está ali, é uma figura da presidência da República. Porém, a gente sabe que o mercado financeiro é quem manda na economia brasileira. E essa economia defendida aí pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes é a economia especulativa. O Ciro defende uma economia pautada na economia real, na economia de quem trabalha e produz, na indústria, ou seja, não no mercado financeiro, ou seja, não na moeda especulativa. Ele defende que o Brasil seja reindustrializado, que as pessoas sejam bem remuneradas pelo trabalho que exercem. E é isso. E ele tem propostas muito claras. Eu acredito que é isso que a gente tem que propagar, que muitas pessoas às vezes não sabem. O Ciro tem propostas muito claras para reativar a economia brasileira. Uma delas é, de imediato, algo muito imediato, retomar as obras paradas no Brasil, que hoje já chegam quase a 10 mil obras paradas no Brasil, obras todas licenciadas, a maioria, ou seja, com pequenas providências, o próprio Ciro explica isso, pequenas providências do ponto de vista legal retomam essas obras e geram emprego imediatamente. São essas obras, vou dar um exemplo aqui, em Caxias, vamos pegar. A gestão passada deixou obras federais, por falta de comprovação junto ao governo federal, a gente tem aqui em Caxias aquelas creches, aquelas creches que foram uma na Vila Paraíso, outra no Itapé Curuzinho, outra no Eugênio Coutinho. A gestão anterior, a esta atual, ela não fez a comprovação devida. E agora, a gestão atual aqui em Caxias teve que voltar a ter contato com o governo federal. Então, essas obras são obras federais que, por falta, ou seja, de uma conexão do município, na ocasião, contatos corretos, prestação de contas, essas obras ficaram paradas por falta de comprovação. E agora, inclusive, aqui em Caxias, o governo municipal está em diálogo novamente com o governo federal para que essas obras sejam retomadas e elas sejam finalizadas. Porque, em obras como essas, muitas outras temos, pelo Brasil afora, paradas, inclusive, portos, aeroportos, e que podem, sim, voltar de maneira imediata e gerar muitos empregos. O Ciro consegue, em seis meses, em um ano, gerar dois milhões de empregos. Ou seja, a gente tem aí uma possibilidade de voltar com empregos imediatamente com essa proposta do Ciro. Outra proposta que ele tem, e que é muito simples, conforme ele explica, que é aquela proposta do nome limpo. A proposta do nome limpo consiste em tirar o nome das pessoas do SPC. Então, pessoas que estão com o nome negativado podem ser, sim, podem ter a sua capacidade de comprar reativada com o refinanciamento, com, na realidade, o refinanciamento da dívida que ele tem junto ao banco, por exemplo. Vamos pegar aqui, uma pessoa que deve R$ 10 mil, a maioria, segundo o próprio Ciro Gomes, a maior parte desse recurso, e segundo a proposta do programa Nome Limpo, a maior parte desse recurso dos R$ 10 mil que hoje essa pessoa deve, 90% seria juros e correção, juros sobre juros. Então, a ideia é que o governo entre com um aporte de recursos, ou seja, retire... O governo é, digamos, o avalista do povo, da população, e fazendo uma negociação dessa dívida, essa dívida cai para o quê? Para mil e poucos reais, para o valor real que ela era antes. Retira todo o juro, a ideia é retirar todo o juro e correção que foi feita em cima desse valor. A pessoa volta para o que ela havia comprado antes, ela comprou mil reais e hoje ela deve R$ 10 mil. Então, a ideia era voltar, ela volta a dever só nos mil reais. E aqueles mil reais, ela iria dividir em muitas parcelas, voltando a dar... Retiraria o nome dela do SPC e ela voltaria a pagar, refinanciaria essa dívida de mil reais. E assim, a pessoa sai do... Tira o nome do SPC e tem de volta a sua condição de compra. Porque um dos motores que está colapsado, que está... Que não funciona direito hoje no Brasil é o consumo das famílias. Muitas famílias não podem comprar, exatamente porque estão com o nome negativado. E uma das propostas do Ciro é essa, tirar o nome... E hoje mais de 60 milhões de brasileiros estão com o nome negativado no SPC Serasa. Então, essa também é outra proposta do Ciro. Então, a gente fica feliz, eu particularmente fico feliz e acredito que toda turma boa também fica feliz em perceber aí que o Ciro volta a crescer nas pesquisas. E isso aí dá um ânimo muito importante para toda turma boa que segue o Ciro Gomes nas redes sociais e fazem essa corrente de opinião acontecer em todo o Brasil. É isso aí, turma boa. Grande abraço a todos da turma boa. E a gente vai estar em diálogo constante para que a gente estreite ainda mais esses laços, tanto aqui em Caxias quanto a turma boa de vários cantos do país, para que a gente fortaleça ainda mais o nome do Ciro Gomes e do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Por trás do Ciro Gomes tem um Projeto Nacional de Desenvolvimento que emancipa a sociedade brasileira, que dá um ânimo para a sociedade brasileira poder sair da condição que está atualmente. O atual governo está afundando o país e a gente tem que mudar essa realidade. 2022 está bem aí e a gente tem que fazer um trabalho de mobilização da sociedade, mostrar realmente o que está acontecendo para que a gente possa reagir. E a gente tem um Projeto Nacional de Desenvolvimento que está nesse livro. Olha aí. Projeto Nacional de Desenvolvimento que o Ciro defende e que a gente também propaga aqui, porque exatamente é isso que o Brasil precisa. não precisa estar elegendo pessoas de quatro em quatro anos que não tem projeto nenhum, só tem projeto de poder. E o Ciro vem com essa proposta importante. É um projeto para o país. Todos os setores da sociedade brasileira precisam de serem planejados, planejados e executados de maneira inteligente, de maneira que beneficie a todos. o Ciro Gomes traz essa proposta. Conheça mais sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes. É uma proposta para o Brasil. Valeu, turma. Boa. Grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.